Olá meus amigos, um grande abraço a todos. E aí, vamos deixar o nosso Mi Drone 4K redondinho, funcionando tudo bonitinho com rádio, com drone, com gimbal. Vamos lá? Então hoje nós vamos fazer, atendendo a pedidos, a calibração do Mi Drone 4K. Que legal pessoal, é saber que vocês estão aqui na coluna Drone, prestigiando nossos vídeos, curtindo nossos vídeos e principalmente pessoal, eu agradeço muito mesmo pela participação de vocês aqui na coluna, seja através dos comentários aqui embaixo, seja através do Instagram, instagram.com.br coluna drone e também, até por e-mail também, o pessoal participa e nos grupos de WhatsApp também. E óbvio, no Facebook, facebook.com.br coluna drone. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês, atendendo a pedidos, como eu disse, como vocês podem configurar, ou melhor, calibrar o Mi Drone, certo? Toda máquina precisa de uma calibração, de vez em quando, precisa de uma aferição, então uma calibração. Aqui não vai ser diferente, tá pessoal? O que nós vamos mostrar hoje, o que nós vamos aprender hoje, é fazer a calibração dos sticks, a calibração do gimbal e também a calibração do compass, tá? Do aparelho, certo? Bom, nós vamos começar nesses processos, olha, é muito, muito, muito intuitivo, muito simples, tá? E, então vai ser bem simples aqui, vai ser bem rápido de mostrar para vocês, tá? Quando vocês podem fazer a calibração, propriamente dita, É interessante que vocês comecem sempre pela calibração do glorioso gimbal, tá? Por quê? O gimbal, ele é um equipamento eletrônico que enriquece durante o voo, tanto é que vocês podem olhar aqui atrás, como vocês já viram aqui nos reviews, como eu falei aqui do overview do Mi Drone, que, inclusive, o card está aqui em cima, o Mi Drone conta com um microfone aqui, tá? Para jogar um pouco do calor que está sendo gerado lá dentro, os circuitos eletrônicos deles, jogar para fora. Então, é... Esse gimbal esquenta, então você não consegue fazer a calibração propriamente dita, né? A calibração não fica legal, então, é super interessante, quando você for fazer a calibração do gimbal, que ele esteja frio, ou seja, você pode ver que a máquina está desligada, né? Então, a gente vai poder fazer aqui a calibraçãozinha dele, tá? Como eu disse, pessoal, é bastante simples, tá? Então, a gente vai mostrar aqui, eu vou fazer aqui, vou parear aqui o... fazer a conexão do rádio, tá? Muito bem, então, já está ligado, o rádio está conectado ao celular, e o rádio também está conectado aqui ao drone, tá? Eu já tirei também as hélices, tá? Sempre quando vai mexer no drone, é sempre interessante você tirar as hélices deles, tá? Bom, para calibrar o gimbal, como vocês estão vendo aí, as imagens já estão sendo geradas aqui, ó, tá vendo? É muito simples. Você vem aqui, ó, nesse sinalzinho aqui, vem aqui embaixo, gimbal calibration, e aqui, ó, ele está pedindo para você manter o gimbal numa... ou melhor, o drone numa superfície plana, tá? Lembrando que se você deixar o drone numa superfície meia... não que esteja plana, né? Se esteja meia tortinha, digamos assim, o gimbal vai ficar torto, tá? As imagens geradas pela câmera sairão tortas, tá? Bom, então tá... O gimbal está... Os drones estão bem niveladinho, está tudo bonitinho, tá? E agora é só clicar aqui em Start, tá? Clicou em Start e só aguardar. Aqui está dando aqui 40%. Calibration Success, tá? Viu? Extremamente simples, tá? Muito simples mesmo. Aí ele vai dar um receitozinho, ó. Facílimo, né? Então agora o drone já está desligado, tá? Aqui vocês estão percebendo, pessoal, e como eu já fiz a calibração dele há pouco tempo atrás, aqui está mostrando o quê? Está dizendo que ele já está calibrado. Como vocês podem ver, ó, conforme eu vou mexendo aqui o stick, ó, ele vai apresentando a posição dele, certo? Tanto é que aqui, ó, se eu soltar ele aqui, ó, ele tem que vir para a posição central, certo? Da mesma forma que os rows, ó. Está vendo aqui, ó, para cima, para baixo, está na posição central, ou seja, está calibrado. Mas, quando você for fazer a calibração dele, basta você clicar aqui em Start, e ficar movimentando o stick, né, os sticks, nas posições máximas do... do seu... as posições máximas do... do rádio. Depois disso, você vai escolher aqui, você vai girar aqui, os scrolls na parte superior. Fácil, fácil. Simples, muito simples. Já para a calibração do... do compass, tá? Para quem não sabe, o compass, ele é um... ele é um parte do sistema de geolocalização do drone, tá? O compass nada mais é... compass em inglês é púlsula, tá? Então, ele faz parte do sistema que faz com que o drone se localize durante o voo dele, ou se ele estiver parado em determinado local, tá? Para poder fazer, pessoal, fazer essa... a calibração, eu preciso falar um pouquinho de uma forma bem resumida, tá? Bem simples mesmo, para todo mundo entender. Do que... de uma coisa que é muito importante, que é o... atividade solar, e como ela interfere na... na... na geolocalização, no uso de... do GPS, certo? Bom, é... para poder calibrar aqui o glorioso... drone, é... a gente tem que entender o seguinte, a... a... a Terra, ela recebe... ela... é... constantemente bombardeada, vamos dizer assim, por algumas atividades solares, tá? Do que vem do Sol, né? Que acaba influenciando na qualidade da recepção ou da emissão dos... do... do sinal do sistema de GPS, tanto o GPS quanto o GLONASS, tá? O GLONASS, que o drone trabalha com os dois, tanto com o GPS quanto o GLONASS, tá? O GLONASS. bom, é... então, essa atividade... essa atividade eletromagnética que o Sol emite, de tempos e tempos, ela é mais forte ou mais fraca, tá? Para poder fazer... para a gente saber como essa atividade está influenciando sobre a Terra num determinado período, especialmente quando a gente vai fazer nossos voos, nós temos que recorrer algumas ferramentas ou alguns... alguns sites, né? Que fazem uma previsão, fazem um acompanhamento dessas atividades, certo? Um desses sites que eu consulto bastante é o m3kl.org Eu vou deixar aqui o... o... o endereço, né? O URL dele, que é super, hiper importante para você que opera drones dessa categoria sempre consultar antes de voar. Por quê? se você estiver voando com uma atividade solar eletromagnética, né? Que vem do Sol, muito intensa, você pode perder a... a... você pode simplesmente ter... a... uma... a... interferência no GPS do seu drone e numa eventualidade do drone. Por acaso, aí... você estiver voando e... e... tiver um... um... retorno to home, por exemplo, né? você perder, desconectar a... a... desconectar aqui o rádio com o drone você... o drone fica perdido e simplesmente não vai saber mais para onde ir, tá? Então, é super, hiper importante que você reconheça, você saiba quais são esses dias que você tem... você tem essa... esse distúrbio, né? vindo aí do Sol, tá? o... esse índice ele vem... é... eu estou deixando aí as imagens para vocês verem é... é... também bastante intuitivo, tá, pessoal? Se tiver verdinho tá legal tá legal para voar se tiver amarelo você tem que voar com um pouco de precaução então você faz voos pertinhos, né? não... não... evita de ir muito longe porque se caso você for a interferência que for muito forte você está perto do seu drone você está vendo o seu drone então você consegue o drone vai entrar no modo ATTI, não é? ou seja, o modo é... é... mais assim, tipo mais... é... onde você vai ter que plotar efetivamente o drone, né? e... então você... é interessante que fique próximo caso você perder as indicações do GPS e se tiver vermelho né? nos dias aí que você vê você está vendo aí se tiver dias com marcação vermelha ou seja é interessante que você não voe né? eu vou dizer assim que é muito recomendável que você não voe não são muitos dias né? mas é recomendável que você não voe por quê? porque de repente como eu falei se de repente você perder a... você perder aí o contato né? o... perder aí o sinal do seu rádio para o drone o seu drone simplesmente não vai saber pode acontecer acho que grande chance de acontecer do seu drone não saber para onde ter que ir no caso de um return to home ter que ficar de um fail safe tá? então é basicamente isso pessoal tá verdinho legal posso voar tranquilo tá amarelo opa atenção tá vermelho é muito recomendado que você não voe lógico existe as previsões também não é? são da mesma forma que uma previsão do tempo é uma previsão também tá? essas atividades solares às vezes tá mais no período da manhã às vezes tá mais período da tarde mas enfim é interessante que você tenha esse cuidado e não isso depende tá? se de repente o dia tá encoberto aí com nuvens isso não vai isso acaba essa atividade solar vai influenciar da mesma forma tá certo? muito bem bom sabendo disso pessoal então você olhou lá você abriu o n3kl.org ou então você abriu o aplicativo que você está vendo na tela tá tudo bonitinho tá tudo verdinho o dia tá legal então vou voar então beleza antes de voar logicamente você vai fazer a calibração do seu drone eu recomendo uma calibração pelo menos no caso eu pelo menos faço assim uma vez por semana às vezes duas vezes por semana ou então se por exemplo eu for deslocar mais de 100km do local aonde eu estou e eu faço dessa forma nunca tive problema nesse aspecto já perdi várias vezes o sinal do rádio o drone voltou show de bola tá bom a primeira coisa que você vai procurar é um lugar bem aberto longe de fios longe de postos ou melhor antenas de celular antenas de rádio televisão etc lugares metálicos por exemplo tem muitas quadras de escolas que são metálicos evita também de ficar próximo delas quando você estiver calibrando o compass do seu mi-drone não somente do mi-drone como qualquer outro drone esse negócio de atividade solar ele vale para qualquer drone pessoal inclusive PJI etc etc bom então procurou é uma área bem abertinha bem legal tá bacanuda então você vai seguir aqui você vai entrar aqui entrar aqui nas configurações e aí você vai vir aqui em compass tá deixa eu colocar aqui ó compass tá aqui desse lado esquerdo eu tenho aqui ó o environment ou seja o ambiente aqui tá bad ou seja mal vermelho vermelho opa vermelho não tá legal então eu vou ter que ir num lugar mais aberto que eu obviamente tô aqui em casa aí vai ficar oscilando entre médio e é bad e medium tá então quando chegar aqui no verdinho aqui né como vocês podem ver não sei se dá pra mostrar aqui ó chegar aqui no verdinho opa tá legal então eu posso fazer a calibração do 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 compass aí eu vou vir aqui em start vindo aqui em start a luz verde vai começar a piscar e aí eu vou girar o drone nessa nesse sentido né no sentido horário aqui ou melhor no sentido que está mostrando aqui na figura tá nesse caso aqui é horário tá depois disso eu vou colocar ele em pé com o gimbal pra cima e mais uma vez no sentido horário tá feito isso ele vai dar um 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 e vai mostrar que a calibração está completa se caso ele não der esse bip se caso ele mostrar que foi feio né ou seja houve uma falha na calibração do 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 compass aí você tem que é você tem que fazer novamente isso tá igual deu agora calibration feio né ou seja porque obviamente eu não continuei então deu feio agora vocês vão ver um vídeo que eu tô gravando aí apenas pra mostrar pra vocês como fica a calibração do drone lá no campo tá então siga aí pra vocês verem como é que vocês vão fazer a calibração do compass do seu midrone então pra fazer a calibração do compass que é um dos sistemas da de localização geolocalização do midrone você tem que vir aqui em compass e aqui você vai primeiro antes de mais nada você tem que estar no lugar aberto aqui eu tô num lugarzinho legalzinho que dá pra a gente fazer aqui a calibração apenas um teste tá apenas pra demonstrar tá aí vocês tem aqui o environment ou seja a qualidade do local onde você está aqui tá em medium pra high então pra good né ou seja então tá legalzinho tá então numa superfície plana você vai clicar aqui em start e vai girar o drone conforme tá mostrando na 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 imagem bom agora você vai calibrar ele colocar a parte da frente do drone pra cima igual tá na na imagem e fazer a mesma girar no sentido horário também como você fez anteriormente quando a calibração estiver completa ele vai fazer esse sinal significando dizendo né querendo dizer que a calibração está sucessa tá ok muito muito simples calibrar o mi drone não é não então é isso pessoal se vocês curtiram o vídeo por favor não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu like aqui no nosso vídeo é muito importante pra poder a gente continuar o nosso trabalho aqui na coluna drone certo pessoal então a gente se vê no próximo vídeo com mais novidades pra vocês tá ok um abraço e a gente se vê a gente se vê Obrigado.